Faltam 13 dias para as eleições, o CQC correndo atrás, tentando levar informação a você. Olha a lista de chamada dos presidenciáveis de hoje. Levi Fidelis, Plínio de Arruda Sampaio, José Serra. E mais uma vez, tentamos falar com Dona Dilma Rousseff e ela fugiu. Aliás, ela fugiu com o chefe dela, o Lula. Não falaram com o CQC, mandamos para lá. Atrás de todos os presidenciáveis, Oscar Filho, Mônica e Ozzy, Rafael Cortez. Os carrapatos do CQC nos presidenciáveis. Olha isso, olha. Presidenciáveis, eu vou conversar com Levi Fidelis, sabe aquele do aerotrem, né? Mas cadê o aerotrem? Eu só tô vendo o carro aqui, cadê essa coisa? Da última vez que a gente se encontrou, eu perguntei que você tá com 15% de reprovação no público, né? Os outros 85% você acha que é por causa do quê? Não, porque estão apoiando as minhas propostas, né? É o aerotrem, claro. Você ofereceu dentadura pro povo também, é isso, né? Claro, o pessoal com muita rapadura, então lá no Nordeste precisa de um pouquinho de dentadura. Mas não é bacana colocar grana na educação? Porque um povo bem educado dificilmente vai perder o dente, né? Ou o senhor prefere um povo analfabeto, mas que não seja banguela? Vamos tirar dos bancos. Dentadura dos bancos? Não vou explicar, não. Vamos tirar o dinheiro. Os caras tão muito lá em cima, a Dilma tá lá em cima, o Sérgio também é a maneira... Você acredita mesmo, de verdade, no fundo do seu âmago, no seu coração, lá dentro, que você vai ganhar isso, né? Claro que eu não vou ganhar. De verdade. Eu não ganho, mas as minhas ideias vão ganhar. Uma das ideias é a bomba, é isso? Atômica? Isso. Não, rapaz, a bomba atômica é uma bombinha que o Brasil pode fazer. Não precisa ser tão grande assim, não, né? Só pra amedrontar um pouquinho o Obama, pra não deixar mexer no nosso pré-sal. Você tem uma musiquinha sua também, não? Um jinglezinho, não? Nossa, a música é diferente. Agora... São impostos, bancos. Impostos, essa coisa toda. Vamos colocar o jingle no ar? Não, não, quero ver você cantando, né, rapaz? Então faz uma pausa aqui, né? Uma pausa. Cadê a música? A gente não sabe. Não sabe, eu digo. Claro que eu sei, quando eu sei, é cantado. Então vamos lá, vamos ver, então. Vamos lá, roda a música aí. Roda a música aqui que eu vou acompanhar, né, gente? Eu tenho que ter música. Levi seu sacan. Tem uma música aqui, rapaz. Tem três músicas, inclusive. Três músicas. Uma das três, eu sei. As três, eu sei. Tô de pó. Então agora, vamos lá. Então, um, dois, três, e... Oscar, você me pegou nessa, hein? Você é gajinha. Isso sim que é a cobertura política. Você me mandou pra Campinas pra acompanhar uma caminhada do candidato José Sá pelo centro da cidade. Mas cadê todo mundo? Pela primeira vez. Você sabe que eu me lembrei hoje? Pode falar. Que a gente fala que nós dois somos tão próximos e eu não sabia a sua idade. Hoje eu descobri. Quem fala? Mônica, o pessoal vai linchar. Quero reclamar. Tá bom. Você foi vaiado por minha causa, Sérgio? Por sua causa. Porque como eu ia te dar entrevista, ficaram com ciúmes e me vaiaram. Mesmo com todos esses supostos escândalos envolvendo o PT, a sua campanha também já tá um pouco mais agressiva e a Dilma continua à frente. Por que você acha que isso tá acontecendo? Será que ela tem o corpo fechado? Não. É porque a eleição não é uma partida de futebol que começa antes. Você entendeu? Ah, marcou um gol, marcou dois. Não. O jogo é no dia. Você é uma pessoa tão carinhosa, pelo menos comigo. Eu não tenho visto você dado mais aquele beijinho de oi na Dilma quando vocês se encontram e antes você dava. A campanha ficou de um jeito que não dá nem pra fazer a social mais. Eu não te dei o beijinho de oi. Vou dar agora na despedida. Não, mas e na Dilma? Eu não tenho problema, não. Eu não sou avarento com beijinho. Ai, pra ajudar. E o teu e mim? Não? Acho que é melhor não. Vão achar que eu gosto do senhor. Você quer ser? Pode tudo, mas quando é com eles, não pode. Eu não beijo a Dilma, como é que eu vou beijar o senhor? Não, não vou. Tem boas questões pra isso. Se por acaso, numa hipótese assim, muito remota, muito remota, o senhor não ganha a presidência da República, o que você vai fazer da vida? Vai tentar se candidatar a prefeito de São Paulo? É porque teve uma reunião lá com o Feldman e o pessoal do PSDB já andou falando da sua candidatura pra prefeito, Serra. Tem gente do PSDB que não acredita na sua candidatura? Imagina, imagina. Eu sou você presidente da República. Ok, muito obrigada. Esse foi José Serra, realmente muito confiante. Dá um beijinho. Ele tá insistindo. Eu quero. Eu vou dar um beijinho se o senhor falar comigo toda vez que eu tentar falar com o senhor. É uma promessa. Tá prometido, porque eu já faço isso sempre e não custa. Obrigado. Pessoal, me desculpa, mas enfim, beijinho, ossos do ofício, né? Adoro o meu trabalho. Eu sei que esse é na política. Eu vim conversar com o candidato Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL, que tá fazendo aqui uma festa pra angariar fundos pra sua campanha, numa churrascaria. Sim, uma churrascaria. O senhor resolveu fazer aqui uma festa dos amigos, uma churrascaria. Que tipo de carne que é? Carne de criancinha, não? Sendo a candidatura o que é, tem que ser carne de criancinha, não pode ser vitelo, ovelha. Poxa vida, a Dilma tá consolidada aí no primeiro lugar e eu queria saber pro senhor se tudo bem, se o senhor prefere o tucano na frente ou atrás. A Dilma, a Dilma perdeu o pé, entendeu? De modo que eu prefiro o tucano por baixo. Ela virou uma espécie de facinho, então. Exatamente. O senhor tá difícil, né? Porque não tá pontuando nas pesquisas. Isso é falta de apoio também da Heloísa Helena e tal. Eu queria saber do senhor o que falta pro senhor pontuar. Falta uma ajuda, um apoio do PSOL do PSOL ou não? Falta o time ganhar, o time não ganha. A minha sorte é que eu não sou técnico, portanto não sou dispensado. O senhor propôs que as pessoas, cada pessoa deveria ter um teto de acre, de terreno. Ah, é isso mesmo, é isso mesmo. Não pode ter mais terra do que um certo tamanho. Se tiver, porque é um guloso. O senhor é um dos candidatos mais afortunados que tem nessas eleições, então será que esse teto não deveria ter também pra pessoas milionárias, como o senhor? Passou de um tanto, começa a distribuir pro pessoal. Eu acho também, mano. Eu apoiei o imposto de grandes fortunas. Vou levar um baque terrível, mas tudo bem. Obrigado, candidato, até mais. Boa comida aí. Tá convidada, a equipe tá convidada. Ah não, obrigado, não sou de comer criança não, valeu. É, Mônica e o Oscar Filho, vocês são dois sortudos. Porque de duas uma, ou vocês fazem candidato na Nico, ou candidato que vem perdendo voto. Agora eu não. Tem que botar o cortejo no sábado à tarde, pra ir no centro de Campinas, atrás da Dilma Rousseff. Sendo que eu tinha feijoada, caipirinha, mulher, filho, tudo pra criar. Não, vou ter que trabalhar agora, né? É o seguinte, aqui desse outro lado estão figuras políticas. Talvez o próprio Lula e a Dilma estejam, estamos separados e não temos acesso. A gente vai ter que dar um jeitinho, um CQC de ser, peraí. Ó o Genuíno ali. É o Genuíno, é o Genuíno. O Genuíno, uma pergunta. O PT tem ativista, o PT tem petista, o PT também tem lobista? É por essas e outras que o Genuíno nunca vai falar com o CQC, né? Essa semana, sabe quem caiu? O Erenice Guerra, da Casa Civil do governo. A mesma Casa Civil que já mandou embora uma vez o Zé Dirceu, também por escândalos, corrupção, denúncias, etc. Ela tem um filho que é acusado de ser lobista de empresas. Tá a par do que aconteceu com a Erenice Guerra aí, que foi gentilmente convidada a se retirar, mas todo mundo disse que ela se demitiu? Não, ela pediu demissão, né? Ela preferiu se afastar pra deixar, apurar o que tem que ser apurado. Ninguém pode ser condenado sem ter investigado, né? Vamos aguardar. Então tá, vamos aguardar. Quanto ele vai demorar pra acontecer alguma coisa? Agora, por que demorou tanto pra que o PT finalmente cobrasse, o governo cobrasse a declaração de bens da Erenice? Por que demorou tanto pra que o governo realmente tornasse público que foi cobrado a declaração de bens dela, pela terceira vez consecutiva? Olha, num processo desse, você tem de um lado uma denúncia de pessoas, inclusive um deles esteve preso. Então é preciso tomar cuidado pra ver a veracidade. Vocês acham que a Dilma leva logo no primeiro turno? Eu trabalho pra isso. Agora, é melhor que ela leve logo no primeiro turno, porque se for pro segundo turno, pode estourar mais algum escândalo e prejudicá-la, né? Não, veja, eu acho que qualquer escândalo, se tiver que acontecer, vai acontecer independentemente de eleição. Aquela sacadinha lá estratégica, se a gente for lá em cima, a gente vai conseguir um contato melhor com o Lula, a Dilma e quem mais aparecer. Olha aí, olha que eu tô. Tô dentro do restaurante popular aqui de Campinas. Pessoal brindando aí a Dilma. O presidente Lula vem tomar uma com vocês aí depois, hein, gente? É um ponto privativo pra nós? Opa! Olha onde é que eu tô, que ponto privilegiado. E olha, a Arina Silva tá subindo nas pesquisas e o Serra tá caindo. Já imaginou se tem um segundo turno só de mulheres, Dilma e Marina? E o Lula por trás de tudo isso, articulador da Dilma, temos uma perguntinha muito legal pra eles sobre isso. Olha aí, olha a chegada aí dos carros, tá chegando. Dilma, Lula, todo mundo, tamo num ponto privilegiado. Lá vem eles aí, mano, ó lá, ó lá. Tá aí o Lula, ó Lula! Caramba, vou ter que estar. Presidente! Lula! Lula! Dilma! Aí, Dilma, você quer ser? A senhora tá indo pro segundo turno com a Marina, né? Parabéns! Se for Marina, você vai ser em homenagem a Troar. Duas mulheres e um homem. Dilma! Seu braço direito caiu! Agora você tá mais maneta! Gente, é o que dá pra fazer. Dilma chegou. Lula, pelo menos temos um tchauzinho. Ó, sou Marta, sou Blissi. Terminar é a nossa matéria, a nossa saga. Agora é encarar o medo da altura e descer daqui. Tchau, Brasil. Rafael Cortez, no esforço de reportagem, eu tirei de Rafael Cortez. Ele disse duas mulheres, se forem, né, pro segundo turno, menstruando juntas. Eu não entendi. É isso, eu não entendi. Ele gritou. Ele grita. Bom, é o seguinte, o Levi Fidelis não sabe, não sabe o hino dele próprio. O Levi, o homem do aerotrem não sabe cantar seu próprio hino. Pode chegar a música do Mário Brot. E vocês viram ali, gente, Dilma novamente fugindo do CQZ. Não quis dar moral pro CQZ. Presidente Lula, presidente, você que é nosso brother desde o primeiro momento. Nós queremos apenas nos despedir, aliás, presidente, vai acabar o reinado daqui a três meses, presidente. O mandato já acabou em 2009, o mandato já acabou em 2009. Já acabou? Porque esse ano foi só campanha, não trabalhou. É verdade. Ó, e parece que deu certo, rapaz. Ó, mais provável a Dilma, pelo menos a Dilma, talvez ganhe no primeiro, ou garantidamente já tá aí na parada. Se indica que certo também vai ser uma mulher, né, que vai ser a nossa presidenta. Isso vai ser bom, até eu acho legal a mulher comandando. Quem não vai gostar vai ser a polícia federal que vai ter que ir lá no palácio pra matar barata, pra arrumar chuveiro. Vai, 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 vai.